Olá, começa agora mais um Alespa em Pauta. Hoje eu converso com meus convidados sobre os cuidados com os idosos, tanto da parte física quanto emocional. Bom, também vamos falar do Projeto de Lei 1364 de 2023, que pretende criar o programa Mais Exames na Melhor Idade. Para essa conversa, então, eu recebo Rosângela Cassiano, que é psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda. Eu agradeço demais estar aqui com vocês, é um prazer. Bom, também, só que em ambiente virtual, nós temos Christian Zamprogná. Ele é professor de Educação Física. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Excelente, novamente, com vocês. Obrigada. Bom, Rosângela, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, chegar ali na terceira idade. Tem também os medos que aparecem, as situações emocionais. Conta para a gente. É realmente um grande desafio, né? E cada vez mais a expectativa de vida aumentou tanto, né? E agora nós estamos aí considerando que para as próximas gerações as pessoas vão chegar aí há mais de 100 anos. Então, hoje nós já estamos encontrando vários avós, bisavós, né? Fazendo parte aí da rotina diária. E realmente a gente localiza muito sofrimento nessa faixa, principalmente devido ao afastamento social, né? Porque muitas vezes eles acabam ficando ali mais quietos, mais parados. Muitas vezes até por conta de pouca atividade social, pouca atividade física, pouca interatividade. E isso vai desenvolvendo uma série de problemas, uma série de fatores que realmente trazem muita dor, muita sofrimento, não só para ele, mas por toda a família que está ali por perto. Muitas vezes não sabendo também como agir, o que fazer para melhorar. E muitas vezes também o abandono, né? A gente vê muitos idosos, infelizmente, que quando chegam nessa faixa da vida, às vezes os filhos, os netos realmente vão cada um cuidar da sua vida. Mas eu também acho que isso tem muito a ver com como você formou a sua vida, né? Como você lidou durante a sua vida. Mas a gente sabe que muita gente muito boa também, por mais que tenha tido muito afeto, muito carinho, os filhos, a família se afasta e isso é muito sofrimento. Christian, conta um pouquinho para a gente da situação física, então, desses idosos. E eles estão mais preocupados com a saúde? O que você percebe? Olha, eu acho que a pandemia acordou as pessoas, não só os idosos, mas acordou a todos do mundo inteiro para cuidar um pouquinho mais da sua saúde física e mental, né? Isso, nós temos um número impressionante aqui no Brasil, que até 2030 nós teremos 26 milhões de casos de doenças não transmissíveis, ou seja, hipertensão, diabetes, depressão, AVC, que poderiam ser evitados com a prática da atividade física, por exemplo. E o que você percebe desses idosos agora? Eles estão se cuidando? Você falou esse momento pós-pandemia, até no geral, mas os idosos, eles estão também preocupados? Mas, afinal de contas, a gente está com a longevidade também subindo. Com certeza. Esse é meu trabalho, essa é a minha especialidade há mais de 20 anos. Eu percebo cada vez mais os idosos procurando cuidar da sua saúde, não só mental, como física também, como forma de remediar esses problemas causados pelo sedentarismo, pela ansiedade, etc. E, Rosângela, fala um pouco desse impacto também na saúde física, a preocupação do idoso com a saúde física. Sim, eu acho, eu tenho visto muitos idosos cada vez mais interessados mesmo, né? Em participar de grupos, em fazer algumas pequenas atividades dentro do limite deles, mas também tenho acompanhado muitas famílias que estão sendo orientadas a promover, dentro de casa mesmo, algumas pequenas atividades, começando até pela própria fisioterapia. E a gente vê o ganho que eles começam a ter quando eles percebem que, às vezes, um pequeno levantar e sentar, né? Conseguir carregar algum peso, isso já vai melhorando a sua condição de saúde física, o que vai resgatando também a sua autoestima. Porque quando a gente consegue perceber que a gente vai tendo, continua tendo a nossa individualidade, a gente continua tendo liberdade para fazer as coisas, isso faz com que qualquer pessoa se sinta livre, se sinta vivo dentro ali daquele ambiente da família. Porque uma das principais coisas difíceis para os idosos é que, na medida em que eles ficam muito na TV, muito deitados, comem mal, a gente percebe que um dos problemas que eles têm na questão da saúde é, às vezes, um excesso de alimentação, ou eles acabam comendo demais, ou eles acabam comendo menos, né? O paladar muda, entende? Então, com essa coisa do paladar mudar, eles acabam não tendo prazer de comer. Então, acaba fazendo, até brincamos, né? Os psicólogos, a gente fala que tem a síndrome do chá, que aí de noite, em vez dele jantar, eles preferem tomar um chazinho com bolacha. Mas isso vai provocando uma desnutrição, que vai afetando diversas coisas na sua própria condição de saúde. Mas, principalmente, a saúde mental. Porque nessa que eles começam, às vezes, com problema auditivo, eles têm essa dificuldade de se locomover, começam a depender muito das pessoas, e depender das pessoas é muito ruim. Ninguém quer depender de ninguém. Imagina você ter que depender de alguém para te levantar, para ir ao banheiro, para fazer a sua higienização, para tomar banho, para tomar um remédio, para comer. Então, isso acaba fazendo com que eles comecem a desenvolver, muitas vezes, a própria depressão, né? A própria ansiedade, muitas vezes, acontece. E também a demência, que a gente vê aí, que é um dos fatores que acabam influenciando na pessoa, de uma forma geral, tanto na parte física, quanto na parte psicológica. E, sem dúvida, eu acho que o trabalho aí de fazer atividade física é o principal pilar. Porque, quando a pessoa começa a praticar atividade física, ela também desenvolve muitas outras conquistas, né? Ela vai se sentindo mais forte e vai ajudando, inclusive, nessa questão de estar abatido, depressivo, e acaba envolvendo a família também. O Christian, conta para a gente o que é preciso fazer, até para não perder essa autonomia, que é tão importante. Então, dá para trabalhar essa questão da autonomia na academia? Muito. Aliás, o exercício de musculação, ele acaba se tornando uma das principais ferramentas para auxiliar o idoso nesse momento. Porque, se a gente pensar que, a partir dos 26 anos, o ser humano começa a perder capacidade física, imagina após os 50, 60. Então, nós vemos que, a cada dia, os idosos estão buscando mais essa atividade física, principalmente pelo que a doutora falou, a perda da autoestima, da capacidade física que leva à ansiedade e à depressão, na maioria das vezes ela é ocasionada pela falta de esporte que faça que essa pessoa produza hormônios do prazer, da felicidade, que são, como a endorfina, por exemplo, e que essa pessoa não consiga se movimentar como ela gostaria, como ela fazia quando jovem, perdendo as suas capacidades e, muitas vezes, até ficando acamada. E isso é péssimo para a saúde das pessoas, não só física quanto mental. Todos nós, né, Christian? Todos nós temos que começar a fazer atividade física porque é essencial mesmo, né? Eu estava aqui lembrando que uma das coisas que se confunde muito também é, às vezes, a depressão com falta de vitaminas. Muitos idosos acabam se alimentando mal, como eu dizia agora há pouco, e isso faz com que eles tenham uma quebra, né, grande de vitamina, porque o próprio corpo já não consegue segurar, né, reter as vitaminas. E, às vezes, essa falta de vitamina B, vitamina D, vai provocando, né, mais uma letargia, vai provocando... E aí, às vezes, é simples, é uma correção simples. Então, por isso que essa coisa de ter possibilidade de eles fazerem exames, deles terem esse acompanhamento, né, eu achei muito legal você falar desse programa que vai ter, né, para eles poderem ter mais recursos, porque, às vezes, você corrigindo a parte de vitamina, começando a fazer um pouco de atividade física, tendo um pouco mais de apoio da família, puxa, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. É legal, né, Christian? Porque qualquer pessoa pode começar atividade física em qualquer idade, né? Agora, a musculação, gente, todo mundo tem que fazer. Não tem jeito, não é isso, Christian? Pelo menos é o que todo mundo fala, que a musculação é que é o nosso grande fortalecedor aí para uma vida, uma qualidade de vida na vida idosa, né? Até fala um pouquinho para a gente, Christian, sobre isso. Por que é tão importante fazer musculação? Aí, depois dos seus 26 anos, você falou que já é necessário fazer, né? Mas, intensificar ali, todo mundo fala, depois dos 30, 40, já não é um caminho sem volta, tem que fazer mesmo. E as pessoas reclamam, né, Priscila, de fazer atividade... Ai, não gosto, ai, não quero fazer, não gosto. A gente não tem que gostar, tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer uma... Achar uma atividade física que você goste, mas a musculação tem que estar junto. É o que todo mundo fala. Deixa o Christian ensinar para a gente aí por quê. É, isso é muito importante. A OMS, ela diz que para uma pessoa não se considerar sedentária, ela precisa praticar 300 minutos de atividade física por semana. Atividade física durante seis dias da semana. E escuta um número desse, fica um pouco assustado, né? E fala, e agora, o que eu faço? Eu sou sedentário, né? Até 21, a gente podia praticar 120 minutos. Agora, eles mudaram isso e passaram para 300 minutos. É um número que nos faz refletir sobre o nível de sedentarismo que nós temos hoje. para que a gente possa exercitar o nosso motor. O motor do nosso carro, que são os nossos músculos. E esse motor é que vai nos fazer ir, nos levar para todos os lugares, né? Então, se a gente deixar o motor do carro ficar velho, não dá conta, não. Outro dia eu vi um vídeo, Priscila, de um idoso. Ele estava com 93 anos. Então, ele tinha começado a fazer atividade física, fazia, assim, um mês. Aí, mostrou ele no comecinho, nem conseguia levantar. E mostrou ele depois de um mês já, conseguindo levantar, fazer. Eu fiquei tão impressionada. Eu falei, gente, que coisa, né? A gente pode mesmo, em qualquer momento, começar a fazer atividade física. E isso vai te ajudar. Porque muita gente pensa, ah, eu estou velha, isso aí não é para mim mais, não. Mas não é verdade. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa lutar muito por ter qualidade de vida. Os idosos estão muito tristes. a maioria deles. A maioria deles estão isolados, quietos, né? Especialmente aqueles que acabam indo para alguma clínica, alguma casa. Tem lugares maravilhosos. Mas a gente sabe que também tem lugares que não são, não promovem tanto, né? Mas quando tem lugares que promovem danças, atividades, né? Bem-estar. Eles acabam adorando. Eu conheço vários casos de pessoas acabaram tendo que levar os pais para uma casa dessas porque, às vezes, não tem opção, né? É uma coisa que a pessoa não tem culpa. Ela simplesmente tem que ceder a isso e os idosos acabam curtindo. Porque, às vezes, a cabeça está boa. O corpo aqui não está muito bom. Mas a cabeça está boa. A pessoa está lúcida. Então, ela quer ter aquela interatividade. Ela quer ter aquele momento para ter amigos, né? Porque a maioria dos amigos já foram. Muitos, às vezes, estão vivendo um luto porque a esposa faleceu, ou o marido, ou o filho, ou os melhores amigos. Então, viver essa coisa do luto também para eles é muito duro. E se eles não puderem ter apoio da família, atividade social, uma boa alimentação, quer dizer, dá trabalho, né? A gente falando assim, parece que tem tanta coisa que precisa fazer. Mas, na verdade, isso serve para qualquer um de nós, em qualquer idade. A gente tem que ter boa alimentação, qualidade do sono. Os idosos têm muitos problemas de insônia, muitos problemas, por conta mesmo... Às vezes, eles vão dormir cedo. Meus pais, por exemplo, são idosos, bem idosinhos. Vai dormir sete, oito horas da noite. Quando é cinco horas da mãe, quatro horas da mãe, acordou. Lógico, a pessoa dormiu oito horas, acordou, e aí não tem o que fazer, vai para a televisão. Então, é complicado. A gente precisa intervir o que for possível, né? Até que você comentou sobre a questão dos hormônios, né? Que são produzidos enquanto você faz atividade física. Mas tem também a questão óssea, né? Muitas pessoas já na terceira idade têm problemas. Às vezes, uma queda, inclusive, pode ficar longe. Não é só por conta da... Porque fraturou algo. Mas a queda, ela desenvolve outros fatores também. Então, deixar os músculos aí resistentes, é como se fosse uma capa de proteção, até ajuda anti-queda. Exatamente. A gente tem alguns benefícios causados, proporcionados pela atividade física, que reduzem muito esses riscos, né? Se a gente pensar bem, o idoso está fazendo... Ele faz exercícios repetitivos. E esses exercícios repetitivos fazem com que ele exercite o movimento, não só os músculos, mas o movimento de ir e vir, de ir e vir, os pés para frente, para trás, para frente, para trás. Então, ele se educa, ele relembra a evolução do movimento, certo? Outra coisa também é a força adquirida pela atividade física na musculação, por exemplo. Onde você tem a repetição certa somada à força necessária para se movimentar. O próprio equilíbrio que se recupera quando se pratica a atividade física. Então, nós temos vários benefícios causados pela musculação e pelas atividades físicas que auxiliam até como uma prevenção contra quedas. A gente pode chamar a academia... Eu tive até uma boa ideia. Eu vou colocar na minha academia aqui. Seguro contra quedas. E nós vamos fazer marketing aqui agora sim. E tem a questão do equilíbrio, né? Porque se trabalha muito equilíbrio, não é, Christian? Muito, muito. E o idoso, principalmente, tá? O idoso, dentro dos seus exercícios, das suas séries, precisa ser colocado, lembrado dessas necessidades. A habilidade, o equilíbrio, o reflexo, é, capacidades que precisam ser exercitadas para prevenir, para prevenção mesmo de quedas e acidentes que podem acontecer pela falta de força e de condicionamento físico. Eu estava me lembrando aqui que um dos índices maiores de falecimento dos idosos é justamente queda, como você falou, ou questões relacionadas à pulmonar, né? Quando tem uma gripe e tal. Mas por que a queda eles acabam falecendo? Porque eles vão precisar ir para um hospital, vão ter que fazer uma cirurgia, vão ter que... e geralmente eles acabam pegando alguma bactéria hospitalar. Então, a imunidade também está fraca, né? Por conta do sedentarismo, por conta da alimentação inadequada, por conta do sono. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender, porque cada vez mais estaremos vivendo mais, cada vez mais estaremos precisando mais apoiar esses idosos que estão chegando, porque daqui a pouco é a gente, né? Daqui a pouco somos nós que estaremos ali. Quanto antes você começar a ter essa consciência da longevidade, eu acho que a gente vai ter muito mais qualidade de vida, né? Antigamente as pessoas morriam com 60 anos, né? Dificilmente se conviviam com os avós até a idade adulta. Poucas pessoas tiveram a possibilidade de conviver com os avós até, ou ser bisavó, né? Muito raro isso. Mas hoje em dia a gente está vendo cada vez mais acontecer. Também as pessoas estão tendo filho mais tarde, então tudo é uma consequência. A vida profissional vai até mais tarde também. Então, quantos idosos ainda trabalhando? Firme e forte, né? E com muita disposição. Porque o trabalho realmente também ajuda o idoso a se sentir importante. É muito bacana o idoso ter essa consciência de que ele é útil ainda para a sociedade. E não importa a idade, se ele tem 60, 70, 80. Eu tive uma paciente que ela estava muito preocupada com a avózinha dela. E aí ela falou, puxa, minha avó falou que quer trabalhar com mais de 90 anos. Eu falei assim, o que ela gosta de fazer? Ela falou, sabe o que ela gosta de fazer? Ela gosta de costurar, né? Eu falei, pede para ela fazer aqueles bores para beber, que é uma coisa simples, duas costuras e tal. E fala que você vai vender. Ela adorou a ideia. Aí levou para a avó e começaram a fazer isso. Então a avó começou a produzir. Essa avózinha dela viveu mais de 100 anos. Olha só. E super lúcida, super bem. Porque se sentiu útil, se sentia importante. Então eu acho que além da capacidade física, né? A gente ter essa vontade de incluir o nosso idoso na nossa vida social. Levar para passear, ir visitar, sabe? Não ter... Às vezes vai dar trabalho, dá trabalho, né? Porque você tem que ir devagarzinho, é outro ritmo. Mas a gente tem que deixar de ter preguiça e fazer com que eles se movimentem. Fazer com que eles se sintam importantes. Dentro da limitação deles, claro. Você não precisa fazer uma grande viagem, porque eles às vezes nem gostam. Eles vão ficando cada vez mais com medo de sair. Eles querem ficar dentro de casa, porque naquele ambiente da casa, eles sabem andar. Eles se movimentam. De olho fechado, eles conseguem se... Quando eles chegam num ambiente diferente, eles sentem muita dificuldade. Eles falam, puxa, você percebe que até o equilíbrio, o andar é diferente. Porque eles estão inseguros, como você falou. Então assim, mas a gente tem que motivá-los para que eles façam passeios, né? Para ir num parque, para ir tomar um café, para ir num lanche. Coisas rápidas, mas que eles tenham essa possibilidade de convívio social. E até, Christian, falando dessa questão do trabalho aqui que a Rosângela trouxe para a gente, muitos têm aí a sua vida ativa, econômica, por muito tempo. Só que para se ter também, até deixar mais longa a sua vida profissional, é preciso cuidar aí do corpo. Sem cuidar do corpo, também não dá. Depois, só a mente, né? O corpo precisa caminhar junto. Até para que o mercado de trabalho veja essa pessoa de uma forma diferente, não é? Existem pesquisas que mostram que a perda da força dos membros inferiores é sinal do fim de uma vida. Após algum tempo, o indivíduo não consegue mais fazer as suas necessidades diárias de higiene, enfim. E isso gera todos os transtornos que nós estamos discutindo aqui. A necessidade de nos mantermos em pé, ativos, passa pelo fortalecimento dos músculos. Isso não é alongamento, isso não é fisioterapia. As pessoas precisam entender que elas precisam se fortalecer. Como a doutora falou, é imprescindível que o idoso saia de casa. Para evitar depressão, para evitar solidão e para os músculos se movimentarem. Porque se você pensar, você só vai sair de casa se os músculos se movimentarem. Espero que não numa cadeira de rodas. Mas, se isso vir a acontecer, há de se preocupar, sim. Ah, então a minha vida acabou? Não. Uma nova fase da vida vem para te levar a uma reflexão da importância de, mesmo assim, continuar seguindo em frente e buscando a sua liberdade, a sua autonomia, etc. Porque a gente sabe que sempre... Nós estamos, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos chegando ao fim de uma jornada que, inevitavelmente, vai se extinguir e que, graças a Deus, hoje a gente está caminhando até os nossos 100 anos de idade e os nossos filhos vão passar disso. Então, nós temos que nos preparar para podermos ter um envelhecimento saudável, podendo estar em peste até o último dia de nossas vidas. Outro dia eu vi uma matéria falando que existem estudos que estão apontando, sugerindo, que talvez a gente consiga prolongar a vida humana muito mais do que de 100 anos, chegando a quase 600 anos, 800 anos, isso mais para frente. Por quê? Quando se descobrir medicamentos que sejam utilizados para evitar o envelhecimento, retardar o envelhecimento, isso então, na pesquisa, na expectativa que se cria, é que quando isso chegar, porque a medicina continua avançando, né? Se a gente pensar há 100 anos atrás, há 50, há 10, há 2, né? Quer dizer, a medicina evoluiu, está evoluindo muito, graças a Deus. E por conta disso, a gente pode chegar num momento de ter uma vida muito longa. Agora, uma vida longa sem qualidade, uma vida longa sem você, você está ali, você está vivo, mas você não tem força, você não tem autonomia, você está depressivo. Então, para quê? Então, tem que ser uma vida longa com saúde. E até, Christian, uma coisa que foi falada também pela Rosângela, a questão da alimentação. Quando a pessoa começa a fazer atividade física, ela também já muda isso, né? Porque ela sabe que não dá para viver do chazinho com a bolacha. É verdade. É essencial. E aí, um problema leva ao outro, né? Porque, como a gente falou antes do chazinho com a bolacha, o chazinho com a bolacha não vai entregar os nutrientes e as proteínas necessárias para manter a sua massa muscular. Então, nós temos que entender da importância da alimentação correta. E entendendo que o idoso, ele se alimenta menos, né? Ele já não come mais, ele já não se alimenta como antigamente. Alguns até sim, a gente sabe disso, né? É muito importante. A atividade física vem como um outro instrumento que estimula o idoso a se alimentar mais. Porque o esforço físico gera aquela calórica que gera a fadiga muscular, gera a necessidade de reposição dessa energia gastada ao longo do exercício. E essa reposição vem através da alimentação, que deve ser balanceada de preferência, né? E orientada por um nutricionista para que esse idoso possa ter a ingesta adequada de substâncias como proteínas e carboidratos, entre outras coisas, claro, mas que permitam a ele a redução da perda muscular. Porque se não existir a correção da ingesta da proteína, que se encontra em aves, carne, leite, ovos, nós fatalmente vamos perder a massa muscular que nós temos e o nosso motor não vai conseguir nos levar para onde nós gostaríamos de ir. Um problema que tem na alimentação também, Rosângela, é a questão da mastigação. Chega um momento também que eles começam a ter alguns problemas com a mastigação, os alimentos ou estão duros, ou na hora de engolir, eles reclamam também disso. Como que a família consegue ajudar, ou até eles mesmos, né? Hoje eles ainda estão tão ativos, que tipo de preparo? Como que eles têm que se organizar para ter uma alimentação? Que tenha tudo isso que o Cristian acabou de falar, né? As proteínas, as fibras e ainda que a mastigação seja adequada. É por isso que eu acho que é tão importante o idoso, na medida em que ele pode, em que ele tem acesso a exames, acesso a médicos, ele poder ter um acompanhamento de um geriatra, né? Que vai fazer toda uma avaliação de como ele está no todo, né? É diferente quando você vai procurar só o cardiologista, ou quando você vai procurar só o endócrino, né? Ou só, ah, teve algum probleminha de cabeça, então vai lá no neuro, ou vai no psiquiatra. Quando você tem acesso a um profissional que vai te olhar de forma integral, ele vai conseguir conduzir da melhor maneira possível. Muitas vezes sobre alimentação, o que eu tenho percebido é a indicação de suplementos, né? Porque às vezes eles realmente, eles têm uma tendência a emagrecerem muito, a comerem menos, como eu estava falando da questão do paladar, eles vão perdendo um pouquinho do paladar. E por perder o paladar, eles acabam não tendo aquele gosto de comer nem de preparar. Então a família, ela tem que apresentar muita diversidade, dentro do possível, né, gente? Porque o mundo ideal, a gente sabe que é muito difícil. Mas tentar trazer para o idoso alimentos diversificados, formas diferentes de cozimento. Porque se você faz todo dia um arroz, feijão, bife, um arroz, feijão, bife, ali fica muito, é, puxa, mas é o mínimo, tal, mas acaba não trazendo essa condição de vitaminas. Não é atrativo no paladar. Então você tem que introduzir uma salada, você tem que introduzir alguns doces, né, doces de frutas, introduzir as próprias frutas por conta das vitaminas. Então a família, ela tem que ter esse olhar de trazer dentro da realidade daquele idoso, essa questão. E mesmo sobre a mastigação, há muito tratamento que dá para melhorar isso, né? Gente, é claro, a gente está falando aqui de coisas que a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso. Mas a gente tem o SUS que é maravilhoso e que vai poder ajudar essas pessoas também a melhorar, desde a sua dentição, porque muitas vezes é problema odontológico, né? Eles perdem dentes e aí acabam não colocando prótese, isso vai dificultando, eles vão mastigando cada vez menos, querem mais coisas mole, que eu acho que é o ciclo da vida, né, gente? Quando a gente nasce, a gente começa só com líquido, depois a gente vai com a papinha, depois a gente vai com a comidinha mais, mais, mais fortinha, assim, né? Com mais pedaços até que a gente come. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo esse caminho ao contrário também. E tudo bem, mas acho que o cuidado que a família tem que ter, o próprio idoso, mas primeiro fazer esse acompanhamento periódico com um geriatra, né, e diversificar a alimentação e oferecer as frutas, oferecer, porque às vezes o idoso é assim. Eu sei, gente, porque eu tenho dois idosinhos em casa e a gente vive isso. Mãe, você quer uma maçã? Ah, não, obrigada. Aí você chega com a maçã cortada, aí come, entendeu? Porque se você chega pronto o alimento, porque eles são preguiçosos, eles vão ficando com muita preguiça de fazer as coisas. Então, por preguiça, eles falam, ah, não quero, é melhor um chazinho com a tal da bolacha. Por isso que se tiver alguém acompanhando, essa pessoa tem que ter essa noção de que ele vai dizer não. Então, você não tem que falar, ah, não quer, então tudo bem. Oferece, corta, sabe, vai bonitinho, bota num pratinho bonitinho, vai fazer a diferença e ele vai estar mais aberto para consumir aquilo que vai ajudar na sua qualidade alimentar. Até em relação aos exames, né, que a Rosa Gila disse, o quanto é necessário, principalmente, ali para prevenção, né, e quanto encontrar ali alguma coisa, alguma doença, é logo no começo, né. Então, quanto antes, é bem o diagnóstico precoce, o quanto ele é importante. Então, aqui na casa, aqui na LESP, tem um projeto de lei em andamento, ele é o de número 1364 de 2023, que ele quer criar o programa Mais Exames na Melhoridade. E olhando aqui um pouquinho, né, dos artigos que ele tem, é até um pouco do que a nossa conversa até agora, né. Fala sobre a realização dos exames a cada seis meses, né, e com recomendação médica, a disponibilização da medicação da pressão arterial, ali de maneira controlada, a promoção de ações educativas sobre a importância da atividade física regular, orientação nutricional. Então, bem importante, né, tudo que a gente está falando, contempla aí nesse programa. E esse programa pretende, então, ter os seguintes exames, né, hemograma completo, glicemia, colesterol, triglicérides, urina, creatina, ácido úrico, ou seja, além dos cardiovasculares também. Ou seja, aquele check-up, seria o check-up. Então, quanto é importante, né, ter um check-up. A gente já escuta tanto dos médicos para fazer isso normalmente para os idosos ainda num período mais curto, né. Eu achei interessante que você falou dos seis meses, porque justamente a gente, na faixa aí dos 30, 40, 50, a gente começa a fazer check-up uma vez por ano. Mas o idoso, em seis meses, a vida dele pode mudar muito, né. Então, ele pode ter uma perda de vitamina, ele pode ter acontecido algo que levou a um estado mais depressivo, pode ter acontecido problemas ali de dinheiro, porque também o idoso, muitas vezes, ele está com uma questão, a vida financeira dele mudou. Ele tinha um estilo de vida, aí se aposenta, ou às vezes não tem renda, depende dos filhos, né. E aí a qualidade da vida dele mudou financeiramente, que vai interferir em todo o resto. Mas quando a gente observa o caminhar da vida do idoso, a cada seis meses, ele pode ter um resultado completamente diferente, né. O que você examinou hoje, daqui seis meses, a hora que você vai rever, mudou tudo, né. Eu ouço muitos casos de pessoas que estão, às vezes, passando por um médico muito tempo, né. E aí está tomando remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol. E aí depois vai fazer um exame, ou vai buscar um outro médico, vai ouvir uma outra opinião, a pessoa está tomando um remédio que não precisam mais. A pessoa está ainda, às vezes, sendo muito bombardeado de remédios, de medicações, que nesse período de seis meses o corpo já mudou, ela emagreceu, ele engordou e tem que rever. Então, muito bacana, tomara que dê certo, que esse projeto vá à frente e isso se expanda aí para todo o Brasil, né. Olha, inclusive no artigo 6, diz que o poder público realizará atendimento psicológico para idosos que demonstrarem indícios de depressão ou ansiedade no processo de triagem. Olha que legal. Então, ali na primeira conversa, eu acredito que até antes do que os exames sejam feitos, já um direcionamento para a saúde mental também. Sabe o que é interessante, Priscila? Diferente de nós, mais jovens, o idoso, ele não vai se queixar e, às vezes, para fazer o diagnóstico de uma depressão, não é porque ele vai falar Ah, eu estou triste, eu estou para baixo, eu estou mais quieto. Ele não vai falar das emoções. Às vezes, a gente consegue entender que aquele idoso está num processo de depressão porque ele começou a deixar de fazer coisas que ele gostava muito, ele mudou o comportamento. Às vezes, ele começa a ter muitas dores, porque a forma da manifestação da depressão no idoso são as dores, dores físicas mesmo, né? E aí, quando ele começa a fazer atividade física, né, Christian, já melhora isso também. Então, às vezes, uma coisa realmente vai ajudando a outra, porque é diferente do nosso forma de diagnóstico quando é um idoso e quando é uma pessoa mais jovem. Então, quem for fazer essa triagem tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse preparo para entender que você pode detectar ali uma ansiedade, né, uma depressão, algum transtorno bipolar, transtorno alimentar que está ali se manifestando, mas ele não vai te contar. Ele vai te contar falando das dores, falando, se queixando de, ai, dói aqui, dói ali e está realmente sentindo dor, que é a forma de se manifestar a depressão no corpo, não nas palavras. Ô, Christian, e no caso, esse projeto de lei que fala da realização dos exames, também é importante para uma atividade física, né? É preciso avaliar o indivíduo antes de indicar as atividades? Não dá para sair fazendo, ah, só que agora falou para eu fazer atividade física, eu vou matricular em uma academia, pronto, acabou. Não, é preciso, né, ter os exames ali certinho, né? É, a gente precisa respeitar as limitações do corpo, né? Então, cada um, cada indivíduo precisa fazer exames, né, a sua avaliação, avaliação, não necessariamente exames, mas a sua avaliação da sua condição de saúde para a prática da atividade física. Dentro de mecanismos de análise da possibilidade, para que a gente avalie se a gente tem ou não condição de fazer atividade física, eles têm protocolos que dizem que todos os idosos devem fazer uma avaliação médica para praticar atividade física. Então, a gente começa por aí. E as pessoas que têm comorbidades, né, alguma patologia, alguma necessidade especial, uma hipertensão, um problema articular, precisa, um déficit de cálcio, por exemplo, ele precisa mais ainda desse acompanhamento médio. Eu acho essa lei muito, esse projeto de lei muito positivo, porque ele vai servir para complementar aquilo que nós estamos falando aqui, validar e entregar para muitas pessoas que muitas vezes se automedicam instrumentos para que eles possam fazer análises mais assertivas do seu quadro de saúde, da sua saúde física, hormonal e etc., para que eles saibam se ele precisa fazer algum complemento, alguma coisa, né, de tomar alguma medicação certa ou interromper outras medicações. Para que esses indivíduos sejam, então, diagnosticados com as suas devidas doenças, que sejam mentais ou emocionais ou físicas, enfim, para que sejam tratados corretamente. E a gente vê nesse projeto de lei duas frequentidades que são muito importantes, eu diria três. A educação física, que seria o treinamento esportivo, a musculação, o exercício para melhorar a saúde física. A psicologia, né, que também com a saúde física vem melhorar a saúde mental. E os exames que vão prevenir, né, para que os diagnósticos possam acontecer antecipadamente, principalmente para aquela sociedade, né, para aquela parcela da sociedade mais carente, que não tem acesso a um plano de saúde, por exemplo, e acaba procrastinando a necessidade de fazer um exame de revisão, um check-up, né, é o que nós estávamos dizendo. E isso vai ajudar muito, uma parcela muito grande da população, com certeza. Rosângela, algo que o Christian comentou sobre a automedicação. Ela é, inclusive, perigosa. Tanto na questão das drogas mesmo, né, os medicamentos em si, mas até das vitaminas. Às vezes, se a pessoa não precisa tomar vitamina e toma, isso também pode prejudicar o organismo dela. Então, não é porque é idoso que já vai jogar um monte de vitamina para tomar. Não pode, né? Com certeza. Você sabe que, eu penso que a medicação para o idoso é um grande desafio. Porque, geralmente, eles tomam muitos remédios, né? É remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, é a vitamina. Então, assim, e às vezes de manhã, de tarde e de noite, né, tem aquelas medicações todas. E o que acontece? Muitas vezes eles se atrapalham. Então, eles tomam errado, o remédio que é para tomar à noite, ele acaba tomando o dia. Mesmo que você prepare aquela caixinha, tudo bonitinho, eles, na ânsia de querer ter autonomia, liberdade, eles falam, pode deixar que eu pegue o meu remédio. E acabam tomando errado. Ou acabam tomando, às vezes, duas vezes a mesma medicação. Então, quem está cuidando, quem está ali junto, o cuidador, os filhos, precisam estar sempre antenados e olhando, acompanhando aquela medicação, porque não dá para deixar eles por conta própria. Não porque são incapazes, não é isso, mas porque às vezes há uma confusão ali. E o excesso de medicação, especialmente a vitamina, é algo que vai sobrecarregar muito o corpo e o bem que poderia fazer acaba sendo um malefício. É verdade. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso programa, mas eu quero agradecer meus convidados, deixar um minutinho para as considerações finais. Agradeço a Rosângela Cassiano, que é psicóloga e também terapeuta cognitivo-comportamental. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema tão bacana, tão importante. A vida vai ser muito longa, a gente precisa se cuidar. E eu fico muito contente de poder estar aqui e levar um pouquinho dessa informação para todo mundo compartilhar. E me coloco sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Também agradeço o Christian Zanpragna, que é professor de Educação Física. Seja bem... Muito obrigada, né, pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria deixar uma lembrança, principalmente para os idosos que nos assistem. Um pequeno deslize pode gerar uma queda, que pode gerar um transtorno que talvez se torne eterno. Então, cuidem da sua saúde. Façam igual a minha avózinha Ana, com 96 anos de idade, totalmente lúcida e ativa, que há 10 anos atrás, com 86 anos, caminhava 6 quilômetros por dia. É claro que a gente não vai sair começando com 6 quilômetros. Mas que nós iniciemos uma atividade física para recuperar o tempo que nós perdemos ao longo da nossa vida. Para que a gente possa envelhecer de uma forma saudável e com qualidade de vida. Tá ótimo. Muito obrigada. Fica aí o recado. O Alespia em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alespia. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Alespia em Pauta fica por aqui. Alespia em Pauta fica por aqui.